E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Como de costume, a sexta-feira lá nunca decepciona e hoje é dia de dossiê. Bom, quero começar falando do Dilmo, falando de algumas coisinhas que ele andou, falando no dia de ontem. Quero falar também sobre o Sr. Flávio Dino e a história das câmeras que até agora não foram entregues. E a empresa fez uma matéria bem interessante sobre isso. Ontem também, a imprensa acabou por divulgar que verbas destinadas para educação básica foram retidas pela turma do Dilmo. E não só isso, também envolve a questão do auxílio do gás. E eu quero mostrar para vocês como o governo do PT consegue ser malvado na hora de tomar suas escolhas. Ainda tem muito mais coisa nesse primeiro tópico. Depois, quero falar com vocês sobre o consórcio. Quero ainda voltar no tema de segurança pública e falar de algumas coisas, inclusive, sobre disputas internacionais e como a imprensa brasileira vem utilizando de algumas situações para continuar na sua jornada contra Bolsonaro. E aí, entraremos no terceiro tema do vídeo de hoje. Os dois primeiros são mais rápidos. O terceiro tema é o mais longo. É o nosso dossiê. Vamos falar dele. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Quem é Zé Bonitinho, vocês vão saber. É um político no Brasil que é a cara aqui desse glorioso personagem da história brasileira do humor. E aí tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês que envolvem as eleições de 2024. Sabe aquela história que quem procura acha? Tinha uma coisa que estava martelando em minha cabeça. Aí eu vi uma postagem no Twitter, como sempre, né? Eu falei, rapaz, será? Aí você dá um Google aqui, Google, acolá, começa a ver as notícias que estão saindo. Você fala, rapaz, isso aqui não está batendo. Isso aqui está... Está... Está demais. A história é boa. A história é boa. Sabe que eu entrego quando eu prometo. E, por fim, espero que dê tempo de comentar sobre algumas coisas do Brasil que estão erradas. Inclusive, uma nota que eu achei bem interessante, que isso é um portal da esquerda, onde eles criticam a eles mesmos. E eles falam que a direita bolsonarista está fazendo um bom trabalho, onde, se der tempo, a gente comenta. Mas vamos começar. E vejam só. Começando aqui, já que isso é a questão das imagens, a turma do Estadão ontem soltou algumas boas matérias contra a turma do Dilma. Essa foi uma delas. E fala sobre as razões e não razões para Flávio Dino esconder os vídeos de seu ministério no dia 8. As razões, eu acho que não existe. Pelo menos é só uma, que você vê o que a matéria aponta. E aí começa falando o seguinte, que ao invés de entregar as gravações, Flávio Dino avisou à comissão que era melhor pedir outra autoautoridade, porque os crimes praticados pelos extremistas do ano estão sob investigação. O político Dino preferiu agir como juiz. E parece que pode fazer tudo, a turma tá de boa. Lançando mão de um artigo do Código do Processo Penal, seu ministério alegou que o caso está em sigilo. A CPMI deveria pedir à autoridade que investiga se pode ou não pode divulgar as gravações. Talvez o motivo para o ministro do Lula ter negado o acesso às imagens, disfarçada na frase, o requerimento deverá ser encaminhado à autoridade responsável pelos inquéritos policiais, esteja na autoria dos pedidos de informação despachados pela Comissão do Ministério da Justiça. São cinco requerimentos, todos assinados por parlamentares da oposição. Esse é o ponto que o Estadão está apontando. O Flávio Dino não quer entregar porque quem pediu foi a direita. E qual o problema disso? Qual seria o problema disso? Dino sabe que o alvo dos parlamentares oposicionistas é ele mesmo? Os bolsonaristas alimentam a teoria de que, lá do seu gabinete, o ministro assistiu tudo no dia 8 e nada fez. Ah, se ele tem convicção que ele fez alguma coisa, por que ele não mostra as imagens? Tanto que fala, carente de comprovação fática, a suposição até então falaciosa levou os congressistas a buscar as imagens para tentar expor o ministro. Por que assim falaciosa? Diversas coisas foram publicadas, notas na imprensa, tem a questão do disparo, das mensagens, e tem que se saber algumas coisas. Ah, tem os tweets do Flávio Dino também, né? A gente comentou lá atrás. Aquelas trocas de ofício, não acho que é nada infundado, não. Então, depois a turma do Estadão segue falando assim, ó, assim, o tema foi arrastado para o campo jurídico por Dino, que preferiu fechar os olhos ao que já é público e notório. Enquanto o ministro fala em cumprir o rigor da lei e não violar o segredo da investigação dos atos, a presidência da república, o congresso e o próprio supremo não criaram algum caso algum sobre as imagens. Bom, agora, peraí. Aí fica mais estranho. Pessoal, olha só. O governo Lula liberou as imagens do Planalto. O congresso liberou as imagens do congresso. A Suprema Corte revelou as imagens das câmaras de segurança da Suprema Corte. Só o Flávio Dino que não pode mostrar? Só as câmaras do Flávio Dino são super secretas? Fica cada vez mais estranho, né? E aí o próprio jornalista comenta sobre isso. No dia 16 de junho, por exemplo, a chefia do gabinete da presidência da república seguiu o caminho diverso do Dino. O que foi gravado pelo sistema de câmaras do Planalto e está no inquérito, que apura os crimes do dia 8, foi liberado para a CPMI. A resposta da presidência não está em sigilo. Ele, inclusive, deixa o link para quem quiser ter o acesso. A liberação dos vídeos pelo Planalto e até mesmo pelo STF parece não coincidir com a lógica jurídica do Dino. Do contrário, alguém poderia questionar se essas duas instâncias agiram ao arrepio da lei. Porque pode ter imagens do Planalto, do congresso, do STF, mas não pode ter imagens do Flávio Dino. Por que não? Por que, Dino? Mas, se as razões e não razões do ministro para deixar de entregar as imagens são apenas políticas, talvez tenham contribuído mais para alimentar a imaginação dos que advogam teorias do que para clarear as coisas. Será que são apenas teorias? Porque se o Flávio Dino realmente quiser, ele mostra as imagens. Pelo menos o jornalista reconhece isso. Que o Flávio Dino, ao agir dessa forma, só faz levantar mais e mais questionamentos. Por que ele não entrega as imagens? Aí o Dino conversou com a turma da Globo sobre outro tema que envolve a Zambelli. E tá ali, ó. Tendência é que novos fatos apareçam. Afirma Dino sobre investigação envolvendo Zambelli. Só que tem uma coisa a mais. E o contexto aí que ele falou outras coisas. questionado se há possibilidade de Bolsonaro ser chamado a depor no caso. Dino afirmou que não poderia afirmar, mas ressaltou que as investigações são sérias e estão avançando contra todos os perpetradores de ataques à Constituição. Coitadinha da Constituição, né? É igual a democracia. Eita, a democracia e a Constituição todos os dias estão em perigo. Temos que salvá-las. O que é importante é nós considerarmos que as investigações são sérias, são independentes, são técnicas e estão avançando em relação a todos os perpetradores de ataques contra a democracia e contra a Constituição. Você vê que a turma não perde a oportunidade. Qualquer coisa que acontece no Brasil, eles tentam envolver Bolsonaro no meio. Como podemos prejudicar Bolsonaro? Como podemos? Isso vai nos conectar, inclusive, ao dossiê de hoje. Gente, se Bolsonaro fosse uma figura política tão fraca, mas tão fraca, por que a esquerda está tão preocupada com Bolsonaro? Eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. De fraco, Bolsonaro não tem nada. Ele segue mais forte do que nunca. Fazer mais sentido lá na frente. Aí, continuando. Só por causa da Zambelli, eu vi essa nota. Só compartilhar aqui com vocês. A cúpula da Câmara, da cassação da Zambelli como certa, diz que eles enxergam algo similar ao que aconteceu com o Daniel Silveira. Uma das hipóteses de cassação do mandato é por condenação criminal. Além das ações que ela já responde na Justiça Eleitoral, é considerado muito provável que Zambelli enfrente consequências na Justiça por causa dos fatos apurados pela PF sobre a sua colaboração com Walter Delgatti Neto. Então, eu acho que essa, talvez até não acontecesse nada, mas essa última aí do Delgatti, a Zambelli se colocou numa confusão. Podia ter evitado, né? O Delgatti não era um desconhecido, todo mundo sabia quem era o cidadão. Mas vamos continuar, que essa aqui é muito mais interessante. No dia de ontem, logo pela manhã cedo, a turma do Estadão me soltou duas notas, mas, rapaz, pegou pesado com o Dilma. E ainda as duas notas mostram, assim, diferenças gritantes entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Por quê? Você já vai entender. Governo Lula bloqueia a verba para alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo. Isso daí, quem decide onde vai bloquear é a turma do Dilma. Eles decidiram bloquear esses itens. O governo do Lula bloqueou a liberação de recursos públicos para a educação básica, alfabetização das crianças, transporte escolar e bolsa de estudo, na mesma semana em que lançou um programa de ensino em tempo integral. Olha a hipocrisia. É só marketing, é só imagem. Olha o que eu tô fazendo na prática. Entendeu? Não. A decisão atraiu críticas e cobranças ao ministro da Educação, Camilo Santana. A tesourada do Ministério da Educação soma R$ 332 milhões e mexeu em várias ações tocadas pela pasta. O valor atingiu, principalmente, a educação básica, R$ 201 milhões, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização. Nessa área, conforme o levantamento da associação, são contas abertas com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento CIOP. O que tem aqui de diferente? Ah, o governo Bolsonaro nunca reteve verbas? Eu não lembro do governo Bolsonaro ter retido verbas das crianças. E mais do que isso, gente. O governo Bolsonaro foi o único na história do Brasil, o único, pode procurar, que deu uma atenção sem igual para a alfabetização. Criou a secretaria, uma secretaria só para lidar com a alfabetização. Aquela secretaria do Nadalim. Só para isso. Era um foco central do governo. E aí, o que a gente vê? Normalmente, quando a pessoa aprende a ler direitinho, está bem letrado, sabe fazer conta, não tem aquela educação militante, militante. Normalmente, essa pessoa tem uma tendência a ser mais à direita, né? É por isso que o Lula está tirando a alfabetização. Quem não sabe ler, né? Faz o L. Mas vamos continuar. Não faz só a educação, não. Governo Lula bloqueia a verba de auxílio gás e 2 milhões podem ficar sem benefício em dezembro. E essa é pior. É pior. Não no sentido do tema que ele está bloqueando, mas onde ele escolheu bloquear. Vocês vão entender. Obviamente, a educação é muito mais importante. Mas vocês vão entender o problema. O Dilma bloqueou recursos do auxílio gás. 2 milhões de famílias podem ficar sem benefício no fim do ano. Faz o L. O programa do gás de cozinha para as pessoas de baixa renda foi atingido pela tesourada determinada na esplana dos ministérios. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome travou a liberação de 262 milhões do auxílio gás, de acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento CIOP. Aí veja agora. O valor representa 14% do orçamento do programa, que é 1,8 bilhão, que ainda não foi liberado para os beneficiários. O Ministério foi alvo de um bloqueio de 262 milhões após dois decretos do governo. Todo o corte, todo, ficou em cima do auxílio gás. Programa criado na gestão Bolsonaro. Espero que não seja revanche nem vingança. e nenhuma outra área foi atingida na pasta. O dinheiro das emendas, por exemplo, foi poupado. Poupou na emenda para tirar do pobre? É isso? Vocês estão entendendo por que é pior? Por que o Lula não tirou das emendas e garantiu o gás do pobre, rapaz? É porque foi o programa criado por Bolsonaro. O governo efetuou o bloqueio porque apontou o risco de furar o teto. Mesmo com essa posição, são os ministérios que defendem quais ações ficarão sem dinheiro garantido. Podia ter escolhido as emendas. Segundo o turma do Estadão, pouparam as emendas, não é compra de voto parlamentar, não. É política de coalizão. Pouparam as emendas para tirar do pobre. O auxílio graz foi criado em 2021, no meio da pandemia, para socorrer as famílias que passaram a cozinhar com lenha e álcool porque não tinham dinheiro para comprar graz. Na época, pessoas chegaram a ser hospitalizadas com queimaduras. O valor pago hoje é de 110 a cada dois meses por família, com base no preço médio do butião. Vocês estão vendo como são as coisas? Esse é o governo do amor? Esse é o governo do amor? O ministro pode escolher que ele vai cortar, não corta na emenda para cortar no gás. Boa, Lula. Parabéns, cara. Aí você vê, a hipocrisia continua. É um... Meu Deus, o cara parece que é um poço de ódio. Lula volta a chamar impeachment de Dilma de golpe? E ele fez isso? Ao lado de dois senadores que votaram a favor da destituição da Dilma. Eduardo Braga e Omar Aziz. Veja como são as coisas, né? Eu não vou dar play aqui na fala grotesca porque além dele falar de golpe, ele chama Bolsonaro de gênero. É um gênero, é isso, aquilo outro. É um negócio assim absurdo, abjeto. É o tempo todo um discurso odianto, revanchista, vingativo. Mas para a imprensa é o líder do amor. Ainda mais para a Rede Globo que está cada dia pior. A Globo está realmente com o pé no acelerador. E vocês sabem porquê, né? Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Foi até uma notícia da imprensa. Até a esquerda está comentando. Até o Dirceu está com medo do que pode acontecer. Mas vamos continuar para falar, turma, do consórcio. Veja como são as coisas. Jamil Chade, que no passado a esquerda chamava de porta-voz da OTAN. Vocês sabem que a esquerda não gosta da OTAN, né? Compista imperialista. Também hoje a Jamil Chade está lá, né? Genebra, seus amigos da ONU. Brasil, esquece Brasil, né? A ONU pede investigação sobre policiais. Semana foi uma das mais problemáticas, né? Vixe, Maria. Você vê, olha só, acho que nenhum país do mundo, não, tem alguns países que são tão violentos quanto o Brasil. Mas a quantidade de pessoas que vêm a óbito no Brasil por crimes violentos, assim, tem país que realmente está num conflito para avaler que não tem a mesma quantidade de óbitos. A ONU não consegue se levantar para falar das vítimas no Brasil. Nunca, nunca. A ONU nunca está preocupada. Bastou ser uma vítima da sociedade, direito dos manos, aí a ONU fica maluca. Aí está ali, o alto comissariado da ONU para direitos humanos, afirma estar profundamente chocado com nível de violência policial no Brasil nos últimos dias. Sem nenhum motivo, né? Sempre sem motivo. E aí ele pede investigações imparciais, alerta que a semana foi uma das mais complicadas no ano. Aí você dá uma olhada, né? O cara lá que se entregou e gravou um vídeo do jeito que o advogado disse para ele, e a gente mostrou isso aqui na época, né? Tem um áudio. Aquele grupo de três letras começa com a letra P, termina com a letra C, deu ordem para o cara se entregar. E diz a polícia. Eu só comoço umas coisas, né? E a gente... Era vítima da sociedade, gente. Coitado da vítima da sociedade. A mesma imprensa, o mesmo consórcio. Vejam como eles utilizam todas as situações para tirar algum proveito político em torno de uma agenda. A esquerda sempre foi a favor da desmilitarização da polícia. Aí tá ali, ó. Usado para tirar a vida do policial. O calibre lá. Teve venda liberada por Bolsonaro! Bolsonaro! Bolsonaro puxou o gatilho junto. Já Lula? Lula restringiu o acesso. Lula tentou salvar a vida, mas foi tarde demais. Foi graças a Bolsonaro. Você vê como a coisa é doentia? É o tempo todo eles pegam o que sai para tentar destruir Bolsonaro. E aí fica a pergunta. Por que eles continuam nisso? Por quê? Será que é porque a imagem de Bolsonaro segue forte e ano que vem teremos eleições? Vamos continuar. Vídeo. Aqui a ONU não está preocupada. Aqui a ONU está dormindo em berço esplêndido. Policial é reconhecido por ladrão e, ó, pei, pei, pei. Lava rápido. O policial estava ali, ó, o ladrão sacou, ó, reconheceu, gritou, polícia, o parceiro, pei, pei, pei. O policial tem como. Tomou três balaços. E aí? Duas contavam em pé, uma contava no chão. Cadê a ONU? Cadê a Globo? Cadê o Lula? Flávio Dino? Aqui é de boa. De boa. Ninguém liga. Sete. De dez aí que não estão mais entre nós, em operação no complexo da Penha, somam cento e trinta e cinco passagens pela polícia. Não são anos. Não é pena, não. São passagens. Cento e trinta e cinco. Só dez. Tu faz de ver, não dá treze pra cada um. Imagina aí. Só gente boa, rapaz. Só vítima da sociedade. Só direito dos manos. Essa, esse é o consórcio. Mas a ONU está nos cobrando. Aí você vê. É isso que eles gostam. Filho do Petro, aliado do Lula, da Colômbia, que já está envolvido em umas confusões. A gente narrou isso acho que foi no mês de maio e abril. Está no Atlas Brasileiro. Dá um Ctrl F lá. Quem abriu o pessoal lá. Quem imprimiu dá uma olhada também, acho. Gustavo Petro. Falava lá das primeiras denúncias que apareceram contra ele, da turminha do barulho. Turminha que vem de coisas erradas. Depositando dinheirinho na conta dele. Aí está ali, filho de Petro, diz que campanha do pai recebeu dinheiro de quem não deve. Nicolas Petro afirmou que a campanha do pai recebeu o dinheiro do homem condenado. Em evento do departamento de Sucre, Gustavo Preto negou saber de atividades ilegais. Negou não sei de nada, rapaz. E afirmou nunca ter pedido a seus filhos que cometeram cemcripção. Eu nunca pedi isso. Sou o primeiro presidente a dizer à justiça, julgue seu filho. Para a esquerda as pessoas são úteis ou inúteis. Não importa se é filho, mulher, mãe, não. Julga aí, joga na cadeia. Ele está mentindo sobre mim, eu sou um santo. Logo o Petro, com todo aquele histórico dele em grupos do barulho no passado da Colômbia. As denúncias de Nicolas recolocam o presidente da Colômbia no centro de acusações de financiamento ilegal de campanha que vieram à tona em junho. À época, áudios supostamente enviados pelo corno da campanha eleitoral Armando Benedetti à Laura Sarabia, então chefe do gabino da presidência, ameaçavam revelar um esquema de arrecadação ilegal de 15 bilhões de pesos. Em conversas vazadas à imprensa colombiana, o ex-aliado indica haver envolvimento de Nicolas nas supostas irregularidades. E aí, a imprensa trata uma boa, não tem estrada aliada. Espero que na Colômbia tenha gritaria. Mas você vê como são as coisas, gente? No final do dia, a preocupação da turma está sempre com o direito dos mandos, nunca é com a sociedade. Aí vem mais um aqui, mais uma vez, Jamil. Levantar uma tese que dá até para trocar os personagens com as que se encaixam. A mentira vai destruir a democracia e os dados nos Estados Unidos comprovam isso. Nesta semana, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e conduzida pela CNN, revelou que, mesmo três anos depois da eleição presidencial de 2020, essa é a reação da população americana diante da confiança no sistema que você escolhe o presidente. 69% dos republicanos ou simpatizantes do partido do Trump afirmam que a vitória do Biden não foi legítima. Troca os personagens? Brasil, troca Trump por Bolsonaro, troca o Biden por Dilma. A capa dessa imagem, dessa reportagem é Trump e Bolsonaro. Não é aleatório. Não é aleatório. A tese vocês já sabem qual é, né? Bolsonaristas não têm direito de participar da democracia. Eles são um grande problema. A pesquisa revela, acima de tudo, uma dura realidade. A mentira disseminada como ferramenta política vai destruir a democracia mesmo quando um político com fortes e óbvias tendências autoritárias não vença. Ao longo dos últimos anos, a extrema direita usou justamente o sistema eleitoral e a democracia para chegar ao poder. Mas não é assim normalmente que as pessoas se elegem, né? Pela eleição. Esse é um problema. Não é pra fazer isso. Não pode mais agora. Tá vendo? Não pode nem participar da eleição. Porque quando você deixa eles participar das eleições, e rapaz, destrói a democracia. E uma vez no comando instaurou a dúvida sobre sua própria legitimidade. Fazendo o quê? Transformou a imprensa em inimiga? A imprensa? A santa imprensa? Para poder mentir à vontade e fazer chegar milhões de desiludidos um tsunami inédito de desinformação? É a mesma ladainha em todos os países. E o Jamil Shad coloca lá a foto de Trump e Bolsonaro. E mais uma vez eu pergunto, porque isso aqui é no contexto da eleição, por que eles têm que tanto bater em Bolsonaro? É inelegível. Acabou. O bolsonarismo não acabou? Para que bater tanto em Bolsonaro? Para que? Deve ser porque ele não está fraco assim, né? Como a imprensa quer vender. Aí vem a Folha de São Paulo. Só nas últimas horas. Só gente bacana. Daniel Ortega página de carágua o que Bolsonaro queria. Pronto. Daniel Ortega agora é de direita conservador bolsonarista. E Lula vê como amigo. Pronto. Lula amigo dos bolsonaristas. Daniel Ortega o bolsonarista. Aí lá para a estante ele foi ver o que esse cara está falando. Então, segundo o cara da Folha ele fez o que Bolsonaro pretendia. Corrompeu. a cúpula da polícia e das forças. Como foi que Bolsonaro corrompeu? Porque durante o governo Bolsonaro por exemplo nunca teve tanta apreensão de substâncias do mal. Nunca teve tanta. Durante o governo Bolsonaro nunca teve tanto investimento seja em contradição de pessoal seja em equipamento para as polícias. Teve matéria da revista P.O. inclusive reclamando Nossa, Eduardo Bolsonaro ele está me mandando emenda para comprar viatura para fazer isso. Como assim? O que foi que foi feito para isso? Eu não consigo entender. Eu vi pelo contrário uma valorização da polícia. Manetou a Suprema Corte reprimiu os dissidentes. Como foi que Bolsonaro reprimiu os dissidentes? Quem foi que Bolsonaro perseguiu? Quem foi que Bolsonaro prendeu? Qual foi a CPI que Bolsonaro fez para perseguir petista? Porque só aconteceu o contrário. e continua acontecendo só o oposto. Reelegeu-se com Maracutaias. Mas Bolsonaro nem isso fez. Na última delas prendeu todos os candidatos de oposição. Quando foi que Bolsonaro prendeu alguém? Foi no governo dele que o Lula ficou descondenado. Olha lá que coisa que coincidência. É um absurdo assim. não para na realidade porque a imprensa precisa ficar batendo em Bolsonaro todo santo dia dia sim dia também. Eu acho que eu sei. É porque Bolsonaro segue firme e forte. E falei pra vocês gente que é nesses períodos de perseguição que as coisas estão muito ruins que vocês estão vendo todos os dias tem alguma nota tem algum assunto pra gente comentar. Mas é nesse período que as coisas passam tanto ponto tanto do prumo que quem não é da direita quem é mais ao centro quem é prudente sofisticado nem direto nem de esquerda sou bonitão o cara começa a perguntar acho que está passando ponto eu acho que aqueles caras ali da direita não são tão malucos assim como eu pensava eu acho que talvez realmente eles estejam sendo perseguidos olha o exemplo Sam Puncher esse daqui trabalhou pra derrubar Bolsonaro mas trabalhou ativamente aí como ele estava ontem eles se dizem contra a violência política mas dependendo da ideologia dão risada de quem apanha eles se dizem contra a fake news mas até hoje criam teoria da conspiração envolvendo médicos do sul de juiz de fora que é a questão de Bolsonaro ele foi atendido que é tudo fake Adélio balela nunca existiu se dizem democratas mas querem censurar qualquer voz dissidente olha a palavra qualquer não é só oposição não qualquer tá começando a entender honestamente cansa isso combater desinformação na pandemia desmentir alegações falsas sobre as eleições condenar o extremismo é algo que eu mesmo sempre fiz figuras do status quo apoiadores de quem comanda o estado atualmente querem mais e mostram dispostas a destruir qualquer dissidente o precedente é perigo agora é perigoso né Sam agora mas o tempo passou muita gente aí na direita sofreu e sofreu muito mas beleza é bom que assim abriu os olhos é bacana que ele fala pra outras bolhas e o pior você vai ler os comentários a turma tá xingando ele tá dobrando a meta um ou outro que fala pô cara bacana que você acordou mas a maioria tá trucidando ele será que ninguém sabia que esse cenário iria chegar mas é bom esse ódio petista vai fazer com que muitas pessoas acordem pro que realmente tá acontecendo no Brasil e aí vamos falar né não era Zé Bonitinho que ele pegava assim a mão vai batendo no microfone e batia assim chega um negócio assim eu acho que era Zé Bonitinho ou era ele ou era aquele outro que tinha os cabelos sem pulado que era da escolinha de avião que acho que ambos eram da escolinha do professor Raimundo né depois o Zé Bonitinho foi pra algum outro lugar mas tudo bem de quem eu estou falando quem é Zé Bonitinho chegaremos lá só que antes antes tá aí uma série de notícias nas últimas horas nos últimos dias e eu vi uma postagem no Twitter que eu fiquei hum eu estreiei aqui quem procura acha e vamos tentar montar esse quebra-cabeça juntos vamos montar um quebra-cabeça tretas vejam só quero começar com essa nota por que Lula ainda bate em Bolsonaro mesmo inelegível você pode trocar Lula até pela imprensa que eu acho que o resultado vai dar no mesmo aí diz nessa é por que Lula mantém os ataques a Bolsonaro mesmo após adversário ser condenado a inelegibilidade o Paulo Capelli que escreve no Metrópolis pelo que me contaram ele é primo do Capelli que tá com Flávio Dino então eu acho que é uma matéria que realmente vem ali de perto e essa nota traz uma fala do Newton Tato que é secretário de comunicação do PT então eu acho que realmente tem bastante respaldo aí diz que tem uma estratégia por trás dos ataques do Lula o Lula avalia que Bolsonaro permanece forte politicamente e que a desconstrução é necessária para enfraquecê-lo como cabo eleitoral nas eleições municipais do ano que vem é uma toma charada mas vamos continuar sem amplacar aliados nas principais prefeituras do país a influência de Bolsonaro seria menor no pleito presidencial de 2026 esse raciocínio explica porque Lula mantém as estocadas em seus discursos nas redes a postura do atual presidente em relação ao ex chega a ser questionada por internautas que lembram ironicamente o mote da campanha do petista o irmão venceu o pessoal brinca né o secretário nacional de comunicação do PT eu falei Newton não é o irmão dele o Gilmar Tato defende a postura do Lula Bolsonaro está inelegível mas continua forte tem base social e capital político para a eleição do ano que vem não dá para ignorar então é preciso continuar desconstruindo a política dele se ficar na moita é como uma serpente que vai chocando o ovo temos que lembrar tudo o que fez deixa tudo à luz do dia está vendo a preocupação com o PT o PT tem plena consciência da força de Bolsonaro aí veja indo para a cidade de São Paulo e eu quero me debruçar sobre esse tema por uma razão que é muito simples a cidade de São Paulo tem mais eleitores que basicamente todos os outros eu acho que tem até mais eleitores do que os outros estados a cidade sozinha de São Paulo é gigantesca tem mais de se não me engano 15 milhões de pessoas vivendo em São Paulo é gigantesco gigantesco numa decisão majoritária de presidência da república a cidade de São Paulo pode ser sabe o ponto de interseção que você fala aqui que vai ser mudada vai ser o swing state como tem lá nos Estados Unidos vai ser aqui não é qualquer coisa além disso a cidade de São Paulo tem o terceiro maior PIB do país só fica atrás do estado de São Paulo e o PIB do Brasil como um todo é o Brasil São Paulo cidade de São Paulo imagine você que tem um Tarcísio que está governando que é governador tu já pensou se o Tarcísio tem um Boulos na prefeitura tu já imaginou o que a imprensa vai fazer o que o Boulos vai fazer pra tentar destruir e coloca a culpa no Tarcísio então é crucial a cidade de São Paulo é algo assim que é crucial se você tiver alguém que não atrapalha já está bom tu já imaginou o Boulos gente não é qualquer cara é o Boulos não estamos falando de um prudente sofisticado estamos falando do Boulos do Boulos e aí o Boulos neste momento qual é a preocupação dele? o Boulos já está em busca da bênção do Lula e o Lula já deixou claro ele vai participar das eleições do ano que vem o Lula não vai ficar em cima do muro se o Lula entra significa que a eleição nacionalizou tá óbvio o presidente da república está fazendo campanha ativa por um candidato que é maior em termos de de PIB né em termos de população a maior cidade do país Lula reafirma Boulos apoio em disputa por prefeitura em 2024 eu vou apoiar PT confirma no sábado hoje apoio a Boulos para disputar a prefeitura em São Paulo vai ter um evento hoje que eu tava lento não precisa ser gênio quem tem voto hoje no Brasil só duas pessoas Bolsonaro e Lula que mais tem voto que 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 votou em Tarsísio se Bolsonaro tivesse não colocado Tarsísio tivesse colocado outro será que não ia se o Tarsísio resolver não vou mudar não vai fazer isso se resolver não vou agora virar sei lá vou virar sei lá não sei coisa ele vai continuar tudo no apoio não vai já vimos esse vídeo o que tem voto é Bolsonaro vejo o que aconteceu com Joyce Halseman um milhão e tantos mil votos caiu pra 10 mil olha quem era Sérgio Moro apareceu nas pesquisas com 18% terminou com mês de 3 na pesquisa presidencial mês de 3 Sérgio Moro o grande herói da Lava Jato não conseguiu derrubar o governo não tem só quem tem voto hoje é Lula e Bolsonaro e dizem que tem outro centro nenhum nem outro mas que não tem apelo não tem militância não tem ninguém nas redes sociais pra se mover por eles e o Boulos que não é besta já reconheceu que ele precisa do Lula e ele já resolveu nacionalizar a eleição da cidade de São Paulo eu tô me alongando porque eu estou criando toda uma base pra vocês entenderem o que eu vou contar pra vocês é dossiê não é qualquer coisa aí veja ontem eu passei no Twitter aí eu vi dois tweets ambos desse cara Brasinha News aí eu vi lá o Brasinha News outro tweet que ele postou foi o que chamou minha primeira minha atenção depois falava outras coisas que ele postou aí eu vi isso aqui também ele postou um recorte da CNN que diz que 80% da militância do PT apoia o Boulos e aí o Brasinha escreveu assim o Boulos entendeu que quem tem voto é Lula esperando aqui pra ver se o Nunes compreende de onde sairão os votos para ele vencer se é que ele quer vencer se é que ele realmente quer o apoio de Bolsonaro aí o Brasinha também postou essa notícia e ele recebeu um comentário inusitado de quem? Carlos Bolsonaro se tem alguém que eu acho que está acima de qualquer suspeita neste Brasil em relação a estar do lado de Bolsonaro é o Carlos você acha que o Carlos vai estar tentando sabotar o próprio pai pelo amor de Deus né só teve dois grupos que nunca nunca nem por um segundo pensaram em abandonar o Jair os filhos e a tia do Zap só só os filhos e a tia do Zap foram os únicos que ficaram com o Bolsonaro durante todo esse tempo qualquer coisa que acontecia a turma já ia em busca da defesa porque sabia eles partiam do pressupor que o Jair era inocente e normalmente você buscava buscava buscar e via realmente o Jair estava certo é um bom homem tem um bom coração o Brasinha colocou a Leandro da Folha movimento de Angolano sem teto ocupa prédios históricos no centro de São Paulo tu já imaginou com Boulos? 100 Boulos já estão ocupando tu já imaginou com Boulos? não sei se vocês estão vendo uns vídeos na rede social do que está acontecendo em outros países pelo menos nos Estados Unidos que agora tem a lei que até tanto você não vai preso se você roubar um pouquinho não vai preso tem uns vídeos também na cidade de Nova York de ontem até compartilhar eu falei meu Deus do céu aí o Brasinha comenta mais uma vez se quiser vencer as eleições o prefeito Zé Bonitinho agora vocês já sabem quem é né ao ao precisa parar de ter nojinho e se aproximar de Bolsonaro e aí eu ouvi o Carlos falar tudo tem método aí eu falei ele tem método eu já estava né martelando na minha cabeça porque tem muita coisa que eu leio e eu não trago em vídeo eu leio eu fico olhando né vou guardando na mente vai que alguma hora faça sentido eu não só leio assim né as notícias que eu li em ordem eu trago não eu leio uma porrada de coisa e o que faz sentido eu vou trazendo vou montando pra gente tentar entender o que se passa no país mas diante disso diante disso no dia de ontem também saiu essa nota eu falei a convergência das coisas dos acontecimentos tá martelando na minha cabeça Zé Bonitinho tá demais e aí eu vi essa nota o peso entre parênteses nada positivo de Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes eu falei hum pesquisa encomendada por aliados de Valdemar hum aliados de Valdemar encomendaram pesquisa quem será Valdemar é o homem que tem o rosto de rótulo de catuaba será foi entregue ao prefeito de São Paulo aliados de Valdemar Costa Neto entregaram auxiliares de Ricardo Nunes uma pesquisa eleitoral o levantamento mostra o risco da rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro para a reeleição do atual prefeito é o Boulos que já tem o apoio do Lula contra Bolsonaro tá de um lado tem o Lula se o Ricardo Nunes não quer o apoio de Bolsonaro ele vai pegar o apoio do Lula também não, não vai pegar que ela tá pro Boulos ele vai ter o apoio de quem então? se Bolsonaro é um problema ele já perdeu se Bolsonaro é um problema ele já perdeu porque é a única chance que ele tem porque o Lula já tá pegando o Boulos ou ele acha que que a direita vai ser feita basicamente de refém vai forçar que a direita vote nele porque aí vote Miss Nel Boulos será que é isso? aí eu fiquei nisso eu falei o aliado do Valdemar você está de brincadeira eu acho que eu sei é o homem da cara do rótulo de Catuaba aí vamos lá vamos começar agora a fazer uma linha do tempo né começar a voltar para o passado e um pouco mais para o presente essa nota foi diante de ontem torço para que Bolsonaro me apoie hum Ricardo Nunes afirmou que tem o interesse de estar ao lado de Bolsonaro na eleição de 2024 Ricardo Nunes disse a coluna falou né que torce para Bolsonaro declarar a sua reeleição tá Nunes estará com o principal adversário Boulos que contará com a bênção do Lula ele quer o apoio de Bolsonaro hum eu não cheguei a falar da campanha com o Bolsonaro se ele vai ou não me apoiar deixo o Bolsonaro no tempo dele acho que o apoio deve vir o que seria ótimo porque tem uma parte do eleitorado que é muito fiel a ele tá mas isso aqui é o apoio e e você vai fazer o que prefeito para ajudar para receber esse apoio você quer esse apoio para que porque o Boulos né com certeza o PT vai cobrar uma fatura a vice secretarias governar junto ter uma agenda uma agenda né em comum com valores claros ou quer ficar sabonetando não é assim né eu espero que ele me apoie não você tem que fazer por onde tem aquela frase o mestre chega quando aluno tá pronto tá pronto fazer o que prefeito que até agora as notícias que vem saindo é o senhor aí né de mãos dadas com a turma do amor mas e a direita prefeito no índice ressaltou que Bolsonaro nunca garantiu apoio a cultura em São Paulo estou esperando Bolsonaro me chamar para tomar tubaína ele nunca me chamou mas muitas pessoas no entorno dele estão falando para ele me apoiar quem será quem será o homem do rosto de rótulo de catuaba prefeito de São Paulo quer apoio de Bolsonaro mas manter distância essa foi uns meses atrás e o que é que tá engraçado o que é que tá engraçado tá nesse vai não vai nesse sabe morde a sopra morde a sopra quando acham que Bolsonaro vai apoiar bate para dar aquela afastada sabe porque só que o que tá acontecendo aos meus olhos já vou até adiantar minha conclusão estão aplicando um Dallagnol em Bolsonaro um Dallagnol estão tentando meter um Dallagnol para cima de Bolsonaro que é o apoio dos dos militantes do Bozo do Bozo né sem apoiar o Bozo descolar do Bozo sem perder o apoio dos militantes do Bozo é isso que eles estão querendo fazer só traz os votos e você aí Bolsonaro fica aí bacana né igual sei lá um boneco de Olinda e ninguém quer você por perto Nunes tem dito a interlocutores que os eleitores de Bolsonaro no segundo turno contra Boulos votaram nele de qualquer maneira é tá muito tosado tá arrogante tá arrogante o apoio do ex-presidente é importante para impedir que o espectro da direita tenha outro candidato ah tá com medo de outro candidato né tá com medo de outro candidato o prefeito até o se vangloriou que o Salles desistiu e será que o prefeito tá fazendo alguma coisa para impedir uma agenda de direita neste país vamos dar uma olhada né é ele ver lideranças políticas se distanciarem de Bolsonaro e aumento de rejeição e aqui foi engraçado porque essa nota saiu depois daquele almoço que Bolsonaro foi teve lá aquela gente de São Paulo que inclusive foi aquela do especialista que falou de reforma tributária que finalmente o Valdemar entendeu caiu na coluna da Bela Megali aí foram na mesma coluna da Bela Megali né plantar notinha contra Bolsonaro e aí nessa nota falava assim o alerta vermelho sobre as eleições municipais de 2024 acendeu no PL tem chamado a atenção de integrantes da sigla o movimento de lideranças políticas experientes em direção ao centro e não bolsonarismo que centro gente qual é o centro o que é o centro o que é o centro e não é pra lá não viu não é pra lá não deixa eu ver que dia hoje é 20 coisa é lembra que eu falei pra vocês essa semana o que é o eleitor de centro eu levantei essa tese não é à toa a gente acaba ouvindo muita coisa na rádio peão fica olhando vai soltar de conversa mole mas até agora tá muitas notícias mas vamos continuar o gesto mais recente foi do prefeito Ricardo Nunes que busca ser candidato apoiado pelo PL e se colocar como nome da direita na disputa a participar de um almoço com empresários que teve a presença de Bolsonaro Nunes manteve uma distância calculada e disse não ter proximidade com o capitão limitou-se a afirmar que se vier um apoio será ótimo mas tratou a agenda como um evento de rotina e não combinado segundo integrantes do PL integrantes do PL conversaram com a Bela Megali é isso plantaram a notinha tá segundo esses integrantes chegou ao partido a informação de que pesquisas contratadas por Nunes será que essa mesma pesquisa que os aliados do Valdemar contrataram mostrariam que ele pode perder votos com apoio declarado vice-presidente ué mas peraí e de um lado é o Boulos apoiado pelo Lula o Ricardo Nunes que as pessoas nem conhecem o nome dele muita gente ele vai ganhar sem as pessoas nem saber que ele existe tá meio estranho essas conversas tá meio mole tá meio mole tá meio mole beleza e aqui agora que as coisas começam a ficar engraçadas agora a gente vai descobrir quem é o homem da cara de rótulo de Catuaba o tal aliado do Valdemar olha que manchete bacana Nunes Zé Bonitinho contrata o marqueteiro do PL para inibir rival bolsonarista em São Paulo meu Deus que história é essa o Ricardo Nunes então contratou o marqueteiro do PL para garantir que o PL não vai ter um candidato de direita e estão tentando fazer que forçar Bolsonaro deixar Bolsonaro encurralado para apoiá-lo no segundo turno porque se tiver um candidato de direita viável mas o Nunes quiser o apoio para ele poder ir para o segundo turno aí ele teria que entregar alguma coisa seja vice alguma secretaria ter uma agenda à direita mas se não tem candidato aí o Nunes pode fazer tudo que ele quer junto com os amigos os amigos do amor então está engraçado né assim na política é grupo eu não tenho nada contra o Zé Bonitinho não tenho nada contra o Zé Bonitinho quiser realmente abrir espaço mas é abrir espaço para uma agenda mais à direita clara trazer nomes realmente ligados a Bolsonaro não é nomes que não são peitistas que isso aí está fácil trazer nomes claro vamos fazer isso uma construção junta governar a cidade de São Paulo junta já pensando assim cara no movimento amplo de direita para ajudar o Tarcísio visando montar base em 2026 beleza bacana mas o que fica aparecendo é o seguinte além da estratégia para torná-lo mais conhecido e bem avaliado pelo eleitor paulistano segundo o Paraná Pesquisa 60% não sabem o nome do prefeito não sabem o nome dele mas se Bolsonaro apoia ele ele perde votos ha 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 prefeito prefeito tá de brincadeira eu não sei nem se é o prefeito acho que a sefra de comunicação dele talvez o marqueteiro o acerto de Nunes com o publicitário Duda Lima tem como objetivo tentar inibir uma candidatura bolsonarista à prefeitura de São Paulo Duda Lima é um dos braços direitos do Valdemar porque o PL lançaria um candidato se o marqueteiro do PL braços direitos do Valdemar já tá lá e aí o Valdemar até agora ele não realmente se tornou um cara mais à direita né o Valdemar faz ali o acordo com o Ricardo Nunes o Duda Lima tá feliz da vida boletando como um bom marqueteiro bom publicitário pensar no boleto em primeiro lugar boleto acima de todos meu dinheiro acima de todos pensar nisso e aí falar aí Bolsonaro pô Bolsonaro é bicho não dá pra tu bater foto não né mas tu tem que apoiar porque senão bolos Bolsonaro aí fica com esse papinho plantando nota na imprensa pô Bolsonaro tu atrapalha bicho não vem não não vem não não esquece porque aí não chama Bolsonaro pra mesa pra falar e aí Bolsonaro tu quer me apoiar estão tentando encurralar Bolsonaro a todo custo isso é coisa que se faça vindo de dentro do partido pelo menos é o que tá aparecendo né até o Carlos mostrou né tem método quando tem método tem alguma coisa tem alguma coisa normalmente o Carlos não é de errar não tô falando que ele tá falando do partido específico mas pra ele postar na nota assim de forma aleatória eu acho que tem algo a mais aí tá ali né contratou o Duda Lima na estratégia de impedir o crescimento de uma candidatura mais à direita alinhada ao bolsonarismo só que não para por aí a escolha do marqueteiro do PL é o primeiro passo da estratégia de Nunes homem de confiança do Valdemar da Lima né fez a campanha etc e até diz ó apesar dos artritos com Carlos Bolsonaro conquistou apoio de alguns com esse acena Valdemar Nunes espera atrair o PL para sua futura coligação e barrar uma candidatura bolsonarista que possa atrapalhá-lo na tentativa de reeleição dois dias antes é uma tentativa de mostrar força política o atual prefeito reuniu os principais caciques partidários de centro-direita Kassab Ciro Nogueira Balear Rossi e o Valdemar para discutir o Senai de 2024 e não chamaram Bolsonaro eu não acredito bicho todo mundo não chamou Bolsonaro como é que pode isso rapaz rapaz no encontro o marqueteiro boletador cara de rótulo de catuaba do da Lima exibiu uma pesquisa para tentar convencer os presentes que Ricardo Nunes é um nome competitivo 60% não sabe o nome dele rapaz você contrata o marqueteiro meu Deus do céu velho o cara te elogia mais do que a própria mãe segundo o levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na época Nunes aparece em quarto lugar no melhor cenário com 7,9% das intenções de votos atrás do Bolos com 26,3% do Datena com 24,3% e o ex-governador Rodrigo Garcia com 8,5% tanto Datena quanto Garcia não manifestaram vontade de concorrer à prefeita até agora veja que não tem nenhum nome à direita mas pro Datena e pro Garcia Zé Bonitinho já tá perdendo aí vamos dar uma olhada porque eles falam que não colar Bolsonaro é ruim perde votos perde votos vamos olhar o mesmo para na pesquisa o mesmo polarização deve continuar dando o tom em São Paulo em 2024 mostra a pesquisa deve é mesmo Lula apanhando Boulos deve continuar é uma certeza não no primeiro cenário Boulos lidera com 31,5% seguido pelo Ricardo Nunes com 17,8% e Salles com 10,9% a mais de 10,9% só que quando os nomes dos três principais candidatos são ligados aos seus apoiadores nacionais o cenário muda Boulos passa a ter 39,2% enquanto Salles vai a 20% e no ano de 13% mas Salles bastou é o de Bolsonaro já subiu não é um contrassenso isso? como é que querem vender a ideia que Bolsonaro não tem força? ou será que só estão tentando encurralar Bolsonaro para Bolsonaro apoiar sem ganhar nada em troca? será que é por isso que Valdemar estava dando todas aquelas entrevistas esculhambando Bolsonaro na Globo News mesmo Bolsonaro já tendo falado ao lado dele sobre a reforma tributária já tendo se pronunciado de forma clara na internet do porquê ele estava contra será que existe uma tentativa de enfraquecer Bolsonaro para falar que ele não sabe das coisas? não, tu não sabe nada não a única coisa que ele presta é peça de museu fica aqui bate umas fotos na hora da eleição aí na hora da eleição ele presta não, Bolsonaro faltando um mês para as eleições começar para começar né, que ele começa a bater a foto Bolsonaro mudamos de ideia agora se é uma nova pesquisa e essa nova pesquisa diz que você tem que bater várias fotos e pegar a Zé Bonitinho no colo ah, e agora Bolsonaro volta a prestar pô, mas o vice já está decidido a secretaria se ganhar também já está tudo isso e aí, mas Bolsonaro se você não apoiar vem o Boulos se você não apoiar vem o Boulos é o que está aparecendo Nunes aposta em caixa cheio e frente de centro-direita na disputa em São Paulo são até de julho dia 22 agora olha que engraçado o cara da veja consegue enxergar o óbvio será fundamental atrair os apoios do Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro sem este último sem Bolsonaro aliás a chance dele é praticamente nula um fator que pode ajudar a aglutinar centro-direita em torno do seu nome é a dianteira por hora do Boulos pode ajudar ou não o prefeito está demais e seu marqueteiro também está na bíblia não dá para servir a dois deuses não dá ou o cara está no pele ou o cara está pensando no bolso dele sendo publicitário do Ricardo Nunes aí está ruim aí está ruim aí voltando mais para os dias atuais dia 2 agora 3 dias atrás favoritos são aconselhados a relegar Bolsonaro a segundo plano em disputa quais favoritos gente quais favoritos tem o Boulos o Boulos obviamente vai relegar óbvio ele está sendo apoiado para o Lula que favoritos tem que estar no plural tem que ter mais de um quem é o candidato da oposição que vai concorrer o Bolsonaro tem o Ricardo Nunes até agora essa matéria está uma engraçada também aí você vai lendo diz assim no caso de Nunes uma pesquisa recente feita por um grupo de aliados o marqueteiro dele o mesmo do Pele amigo do Valdemar cujos resultados foram citados para a CNN aponta que ele mais perde votos do que ganha ao se vincular diretamente a Bolsonaro mas a pesquisa do Paraná mostrou que quando Bolsonaro apoia o candidato dele está no segundo turno meio que um contrassenso vocês realmente querem nos fazer acreditar nessa pesquisa o Nunes tem mais votos quando ele não recebe apoio de Bolsonaro então se é isso vamos procurar um candidato então direita Bolsonaro falar esse é o meu candidato esse aqui é o meu é o meu vamos pegar um vamos pegar o cachorro caramelo vamos botar eu estou no cachorro caramelo eu e ele aí a gente vê quem tem mais votos o Nunes junto com Duda Lima fazendo um marketing de catuaba versus Bolsonaro e cachorro caramelo o prefeito no entanto não pode se afastar totalmente do ex-presidente já que precisa garantir o eleitorado de direita e busca o apoio do Pele ah tá entendi entendi tá bonito já o grupo político de Boulos defende que ele evite atacar Bolsonaro é a tentativa de buscar o eleitorado de classe média alta o Boulos reconhece que Bolsonaro tem votos o Boulos reconhece que e contra Bolsonaro é ruim pra ele é prejudicial o presidente do Pele Valdemar reconheceu recentemente que Bolsonaro defende que o partido lance uma candidatura própria mas que a tendência é maior é que a legenda apoie Nunes por quê? porque o Duda é o marqueteiro tá ganhando alguma coisa Valdemar ou é só pela amizade de muitos anos o que é que tá acontecendo aqui? tá tudo muito estranho tá mais do que óbvio a decisão segundo ele deve só ser tomada no entanto em fevereiro o Pele quer garantir que nos próximos meses Nunes demonstre ter viabilidade eleitoral porque o Pele não quer também que Nunes demonstre que vai abrir espaço vai apoiar pelo apoiar eu nunca vi isso eu nunca vi um político experiente como Valdemar apoiar alguém se tem viabilidade os apoios normalmente vem por uma construção veja o próprio PT não vamos apoiar o bolo sem a vice que papinho mole é esse? aí pra não restar dúvidas pra não parecer que eu tô pegando no pé 18 de junho marqueteiro de Bolsonaro busca descolar Ricardo Nunes da imagem do ex-presidente não dá pra servir a dois deuses o marqueteiro é o mesmo Duda Lima cara de catuaba contratado pelo MDB no início deste mês mas os primeiros filmes publicitários assinados por eles associam o prefeito a agendas rechaçadas pelo bolsonarismo a avaliação de auxiliares dele é que ele só teria a perder ao defender uma agenda conservadora em uma eleição na qual terá como principal adversário o Boulos ele tem que defender a agenda de esquerda então é disputa da esquerda é esquerda versus esquerda sensacional isso sensacional o cara de esquerda vai deixar de votar no Boulos pra votar no Ricardo Nunes e aí essa nota pra ficar de sugestão pra vocês marqueteiro de Bolsonaro deverá tocar a campanha na eleição do prefeito desde fevereiro a turma já tá discutindo isso marqueteiro de Bolsonaro na disputa presidencial Duda Lima tem conversas avançadas com Ricardo Nunes Lima já se reuniu algumas vezes com o secretário do MD Bista que enxergam as redes sociais como ponto forte do trabalho do marqueteiro e o ponto fraco do ex-governador ou seja do Ricardo Nunes aí eu deixo sugestão pra vocês gente vão hoje nascer do Ricardo Nunes e dê um bom dia pra ele não precisa ser ofensivo não xingue ele aí deixa uma mensagem aquela mensagem carinhosa da tia do zap pra ele falando aí do que tá rolando pergunta o que que tá acontecendo pergunta aí pra ele que história é essa aí que ele não quer se associar a Bolsonaro e ele quer os votos dos eleitores de Bolsonaro pergunta se ele é filho de Doutor Dallagnol pergunta se é primo pergunta que história é essa pergunta o que que ele tá propondo aí de uma agenda mais à direita pergunta o que que ele tá disposto a entregar pra governar junto em torno de um projeto de Brasil se é isso que realmente a turma tá querendo porque o que fica olhando o que fica aparecendo e quando você olha o que tá acontecendo nas redes sociais algumas movimentações fica muito difícil de achar que realmente vai cadê vereador petista parabéns da gestão de Nunes e o chama de amigo é muito difícil muito difícil engolir o Ricardo Nunes só porque o outro lado é o Boulos aí vocês querem me falar que esse cara aí onde ele vai é bem recebido onde vai é bem recebido não pode não pode não 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 presta onde vai é bem recebido onde vai é bem recebido seja por mulheres onde veio várias por homens eu acho que a turma tá de a turma tá maldando pra cima de Bolsonaro acho que tá pego no pé eu pego normalmente eu não pego no pé à toa trouxe aí só um antigo na imprensa só o que foi antigo pela imprensa nos últimos dias olha as últimas movimentações não vai não vai vocês não acham que as coisas estão meio estranhas os próprios pensamentos do Valdemar etc ano que vem vai ter eleição peguei o exemplo da cidade de São Paulo por quê? porque é a cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país em termos de cidade né óbvio e quando você compara com estados é maior aí que pelo menos chutaria assim de cabeça pelo menos do que 23 estados talvez perca pra Bahia Minas e Rio e o próprio São Paulo né talvez o próprio São Paulo óbvio que perde mas enfim fica aí de reflexão deixa lá uma mensagem procura alguma rede aí do Zé Bonitinho Ricardo no FD irmão que história é essa aí e aí o Bolsonaro tem que te apoiar por nada só porque é Boulos do outro lado isso não vai rolar não viu pra ver se o marqueteiro dele tá trabalhando bem chamar né ele não quer tomar uma tuba ainda com bolsa então vai tomar porque pelo visto tem que depender do PL que depender do PL nem vice tem vão tentar vender eu acho que vão tentar vender uma história que Bolsonaro só atrapalha só atrapalha porque até o vice não pode ser bolsonarista porque se botar um vice muito bolsonarista o Ricardo Nunes não vai decolar pelo menos é o que tá aparecendo amanhã eu comento com vocês sobre outras coisas aquela nota que eu falei da esquerda elogiando os bolsonaristas e vou mandar o vídeo do Lula falando de golpe que eu não dei play mando um telegram que tá aqui na descrição e se goste do meu trabalho pode se armar mesmo canal tem um botão de valeu tem o P na descrição atrasbrasileiro quimpen.com.br e dá aquela compartilhada e volta amanhã pra gente continuar acompanhando o que se passa nesse país aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui e aí e aí Obrigado.